Alguém aí fala inglês sem ter feito o curso de inglês, galera? Tô doidinho pra querer falar. E será que nós tenta fazer um pouquinho a live inglês? Pô, eu sei falar o high trade só do Tibia, né, mas dá pra tentar, véi. Ok, guys, if it is start, if you listen, I up the W for attack the better life still for do the jungle better, ok? Oh, yeah, enemy jungle. Maybe I go gank and bot in Koop. See, 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 see what I do, see. Aí, aí acompanha, aí acompanha. Ah, if you have a push, come. Ok, I go, I go. Oh, 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 okay, oh? Oh, nice. Okay, nice gank, nice. Very good vessie. Thank you, thank you, thank you. Weird jump. Eu acho que o Red Jump é rápido no momento rápido, mas eu estou lento, cara. Mas esse jogo é correto. Claro que, Astreif, salve para você, supere para esse momento, se você derrubar o seu relacionamento. E que bom que nós ajudamos de alguma maneira. Obrigado pela Brava aí, peraí que eu tive que... Ajuda, Renatinho! Eu não sei. Ok, ok! Completos, completos, completos! A gente... O Red, hold the flower! Renatinho, Renatinho, Renatinho! Front, back, back! Ok, aí, go! Nossa, eu ia... Aaaaah... Tá bom, chega, senão eu vou bugar ele falando em inglês. Mano, sabe o que eu ia pedir para você, só que eu tentei falar em inglês e não consegui? Eu queria que você dropasse o Red para mim no pé da nível, que aí eu ia nascer o Red e dava o ataque nela, tá ligado? É que você falasse isso daí, mano. Ah, então, eu ia ser foda, mano. Ok! Nossa, foi um pouco crime a minha gameplay aqui, eu queria que ele é Blue, mas tá tudo bem. Ok, Renatinho! Eu acompanho, eu acompanho. Tá falando que eu tô pagando de Nelson, mano, esses caras aí? Eu não sei. Ai! Renatinho! Meu Shift-R, Marquinhos. Meu Shift-R tá no Snatchcast, cara. Renatinho! Dá pra indicar, dá pra indicar, dá pra indicar, dá pra indicar! Little pitch, little pitch. Oh, nice. Se a Soraka me curasse, eu ia. Ah, não deu o range. Ai! Aham, aham, aham! Go, 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 go! Dá visão, dá visão! Eu não tenho, não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Caralho, rolei, eu queria aqui, hein. Eu preciso... Eu preciso... Eu te ajudo, eu te ajudo. Não, acho que eu tô morrendo. Só inglês, por favor. Nossa! Ok, ok! Flash minute! Eu escutei uma mini risadinha aí, hein. Uma mini risadinha, eu escutei. Vou subir aqui. Tô subindo. Não tenho R, que aí eu falo que você tem R. Empatendo aí. Bicudinha! Quezinho! Aê! Ufa! Quase que eu batei ele, velho, velho! Caralho, velho! O vantagem seria ser, pai. Como é que fala ali do primo em inglês, ô Marquinhos? É... Sister. Ok, ok! Meu Deus, esse é calcrimi, mano. Ai, velho. O cara picou ele pra jogar desse jeito. É só não tacar o quezinho, velho. É só não tacar o quezinho. O cara fica em choque, ó. Agora nós taca. Pô... Little Cousin Today is Easy. Qual que é o nome desse aplicativo aí, mano? Parece que esse aplicativo ensina em inglês da hora, mano. Ele tá repetindo o que a gente fala? Parece... Little Cousin Today is Easy. Little Cousin o quê, mano? Sai fora. Que cozinha, filho. O cara lançou um Little Cousin ali, pô. Acabei de almoçar cozinha. Sai fora, mano. Ah, você é uma Irene assim passiva? Vem cá. Ok, ok. Nice try, family. Fui! Oh... Não tem stun. Ah... Oh... Dá pezinho, dá pezinho. Dá pezinho, dá pezinho. Little Peach, little Peach. Tá sem rote esse cara, mano. Sim. Sim, sim. Eu vou flash. Flash! Caralho, velho. Que merda. Bora, bora, bora aqui. Sem bagunça. Você tá subindo pro Dive? Subindo pro Dive, Dive. Eu vou. Eu posso ir. Me come. Opa, na hora que você quiser, mano. Que merda aqui, galera. Ou... 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 Aprender russo é legal, BBM. Ai, ai. Ai, ai, ai. Não sei. Talvez eu faça uma play. Se liga. I see, I see. Vamo, 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 vamo. Bate na massa! Uh! Ok, aqui. Morre de ulti. Vem, 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 vem. Minat, Minat. Ah, ok. Desculpe. I see, I see. I ulti. I fear. I don't have mana. I don't have mana. Nossa, mas que fodeu, pô. Uh! Precisa do meu ulti? Será, mano? Fiquei com medo, é isso, moleque. Precisa, precisa. Precisa, precisa. Precisa de se bater. Ah, isso faz, mano. É a boa, hein. Fiz a boa aqui atrás, mano. Eu podia. Faz o sop. Iroim, gostosinhos. Ai, flash eco, mano. É isso aí, mano. Chamou de gostosinho. Obrigado. Valeu, Kenzu Koga. Obrigadão pelos dois meses também, meu lindo. Não tem coisa aqui, não? Barão. Caralho, família! Caralho! 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 Insec torto, Insec inverso, flash por sub dos T7 ali. Falar que não é só nervoso aqui agora, mano. Marquinhos, o que que vai fazer aqui? Eu vou ter que roubar esse aqui, mano. Eu comprei em tudo, mano. E eu tô sem visão pra ti. Caralho! 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 Perfeito, foi bom. Caralho, sei lá, lançamos a nervosa, mano. Perdeu os botão tudo aqui que tinha pra apertar, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mano, eu tô macetando o teclado, né, velho? Mas jogar de lecinha tem que ser assim, mano. Tentei apertar as olhas ali, eu não consegui, velho. Mas tá bom, jogão. Matamos a inimiga lá, tá bom. Marquinhos, tem alguma dica pra quem começou a jogar de recarim? Xxana, você vai ligar o E, sai correndo pros caras. Brum, pocotó, Qzinho, Qzinho, Qzinho. Se você entrou e não dá pra sair, aperta R, tá ligado? Pra Qzinho, quanto mais Qzinho, você estaca mais dano, né? Na real que é só de dois, mano. É dois Qzinho só que dá pra estacar, né? Só vai, sem medo, pra cima. Com você camarão pra tá ligado porповそ. Isso é transformsão muita börja numェ지를 chamar de recarim. E se vocês indo úr, too, vai te mostrar. Mas partens 18to03 também viu a marketing, né? Não tinham peine de ficar feito até 31 köper já. É tipo que tem with vikinha?